Foi divulgada hoje a lista de indicados ao Prêmio Multishow 2023, e mais uma vez os fãs de música sertaneja se demonstraram indignados com a maioria das listas de indicações. Entre as maiores reclamações, a ausência do nome do Luan Santana entre os indicados, a não indicação do hit Leão, da Marília Mendonça, mesmo sendo uma das músicas mais tocadas do ano, entre outras. Em compensação, categorias que até ano passado nunca prestigiaram sertanejo, dessa vez abriram espaço, ainda que timidamente. Ana Castela concorre na categoria Artista do Ano e Hit do Ano, com o nosso quadro. Erro Gostoso, da Simone Mendes, também está concorrendo nessa categoria. As duas músicas também concorrem na categoria sertanejo, junto com Oi Balde, Dói, Narcisista e Solteiro Forçado. Sim, Ana Castela ficou com duas das seis vagas na categoria sertanejo. A indignação dos fãs de sertanejo repete a rotina anual depois do anúncio das indicações, mas dessa vez ela acaba sendo um pouco menos coerente que em outras edições. É que em 2023, o Prêmio Multishow decidiu abraçar de vez a bandeira do maior prêmio da música brasileira e ampliou o escopo. Além de aumentar a quantidade de categorias, o prêmio passou a premiar diversos gêneros de forma individual, com diversas categorias inéditas, e ampliou a quantidade de membros de sua academia, convidando diversos profissionais de diversos segmentos e regiões do Brasil, de forma a tornar a lista de indicados a mais democrática e realista possível. Eu, inclusive, fui um dos convidados. Sim, eu sou um dos membros da academia do Prêmio Multishow, vejam só. Mas o descontentamento do público sertanejo provavelmente é o mesmo dos fãs de outros gêneros. Por mais que a academia tenha sido ampliada, ainda estamos falando de um prêmio que prioriza o pop na maioria das categorias. Como era de se esperar, Luísa Sonza e Jão, que bateram recordes nas plataformas digitais, foram indicados em diversas categorias. E isso ocorre, é claro, porque a grande maioria dos profissionais da música ainda estão no mesmo eixo Rio-São Paulo, e vivem uma realidade bem diferente da que vivem os demais profissionais convidados a ingressarem na academia esse ano. É natural que a maioria das indicações reflita o dia a dia da maioria dos membros da academia. Outra questão importante a ser apontada é o timing. Leão, por exemplo, por mais que ainda seja um hit presente no top 50, foi lançada há muito tempo, em detrimento de outras músicas que acabaram indicadas, como Posturado e Calmo. Leo Santana, inclusive, ficou com duas das seis indicações a hit do ano. Por mais que o período considerado para as indicações seja de setembro do ano passado até o começo de setembro desse ano, as músicas que estavam mais frescas na memória dos membros da academia, com certeza, teriam mais chances de serem indicadas. É por isso que, para o Oscar, por exemplo, os filmes nos quais os grandes estúdios mais apostam, costumam ser lançados mais perto do fim do ano. Tem uma outra coisa também que a galera não levou em conta. Todo mundo vota em todas as categorias. Sendo assim, diversos profissionais da música não tão ligados ao sertanejo também estão considerando álbuns e artistas de outros gêneros em todas as categorias. No meu caso, por exemplo, que conheço muito mais de sertanejo do que de outras categorias, é claro que eu ia levar mais em conta os artistas do sertanejo. Só que, o que a gente pode pensar de outros profissionais de outros segmentos? É claro que eles levariam em conta artistas de outros gêneros. A mera atitude do Multishow de promover uma diversidade maior e ouvir a opinião de mais pessoas é extremamente louvável e deve ser celebrada. Trata-se ainda da primeira edição nesse formato. E é provável que, nas próximas edições, artistas de todos os gêneros fiquem mais atentos às épocas de lançamento, para poderem ter mais chances de serem considerados em categorias diversas, além de trabalharem de forma melhor o próprio lobby nas semanas que antecedem as indicações. Mas, para o começo de uma nova era no maior prêmio da música brasileira, acredito que, por mais que algumas reclamações sejam justas, um grande passo já foi dado. Enquanto isso, o prêmio Marília Mendonça, que vai premiar apenas a música sertaneja, segue sendo adiado mês após mês. . . . . .